A paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Aqui estou para mais um vídeo com muita saudade de todos vocês, agradecendo aos inscritos que sempre estão aqui comentando, dando like, assistindo os vídeos e também dar boas-vindas aos novos inscritos que têm se achegado a essa família que é o canal Carlos Einar. Estive ausente do canal por motivo de trabalho, mas cá estou para retornar às atividades. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me deparei com um vídeo que está rodando aqui no YouTube sobre uma conversa que eu tive com um irmão da minha confiança que filmou uma entrevista para um grupo de WhatsApp, onde ele me perguntou sobre a origem das Assembleias Cristãs iniciadas pelo irmão Luiz Francisco dos Estados Unidos, onde eu conto o pouco que eu sei sobre a história do início das Assembleias Cristãs, da chegada da Assembleia Cristã aqui no Brasil e sobre o início da Congregação Cristã do Brasil, mais tarde Congregação Cristã no Brasil. Nesse vídeo que está circulando sobre esse assunto, eu falo de maneira resumida, porque eu não domino esse assunto para que eu possa contar detalhes, eu não posso falar o que eu não sei. E no comentário desse vídeo que está circulando, que é em canais, para variar, canais que são contra o meu trabalho aqui no YouTube, contra a Congregação Cristã no Brasil. Os comentaristas do vídeo dizendo que eu escondo essa história dos meus inscritos, que eu, como guru da CCB, por que eu não falo isso para os inscritos? E eu falando isso num vídeo, como que ficará os CCBianos? Primeiro que eu não sou guru de nada. Simplesmente eu faço meu trabalho aqui, eu exponho análises bíblicas e trago algumas reflexões aos inscritos aqui do canal. Eu não falei desse assunto antes, porque eu julguei que não era necessário. No tempo oportuno, no tempo que fosse devido, eu traria esse assunto aqui e abordar esse assunto aqui no meu canal. O que eu falei no vídeo em questão, eu repito aqui nesse vídeo. Na verdade, a Congregação Cristã no Brasil de hoje, ela tem uma história, um início, que não é bem contado para toda a irmandade, para os irmãos e irmãs. Nós temos um histórico que conta resumidamente sobre o início da obra aqui no Brasil, que no começo esse livrinho tinha outro nome, que era o histórico de uma das ramificações da obra de Deus no Brasil. Esse título acabou sendo mudado do histórico, mas a questão é que nesse livreto, a história contada é resumida e não é exposta de uma maneira mais clara para que todos possam entender como que foi a chegada do irmão Luiz Franciscon, iniciando a obra aqui no Brasil com um grupo sendo chamado Assembleia Cristã Reunidos em Nome do Senhor Jesus. O irmão Franciscon veio para o Brasil se reunindo aqui como Assembleia Cristã Reunidos em Nome do Senhor Jesus até a década de 30. Não sei qual o ano certo da década de 30, o nome foi trocado para Congregação Cristã do Brasil. E quando o Mão Franciscon veio para o Brasil, ele foi para a Argentina com o irmão Diácono Lombardi e lá iniciaram a Assembleia Cristã na Argentina. Houve algumas mudanças aqui no Brasil na obra da Assembleia Cristã que se tornou Congregação Cristã do Brasil e a Argentina não quis tomar parte dessas mudanças. Decidiu ficar lá autônoma. A Assembleia Cristã da Argentina continuou da maneira a qual o irmão Franciscon e o irmão Diácono Lombardi deixaram lá. E aqui no Brasil houve algumas mudanças. Pelo que eu sei de irmãos antigos, na década de 50, quando começaram a cogitar a construção do Brás e realmente fizeram a construção do Brás para centralizar a obra da Congregação Cristã do Brasil na época, o irmão Franciscon não aceitou. O irmão Franciscon era contra centralizar a obra. O irmão Luís Franciscon, ele tinha uma forma organizacional que era cada região ser responsável ali pelos seus trabalhos na parte espiritual. Uma congregação central com algumas ali em volta e o ministério ali resolvendo os seus problemas. Cada localidade com a sua região autônoma, sem centralização. O irmão Franciscon não era a favor de colocar, por exemplo, o Brás sendo a sede mundial de todas as igrejas. Aí construíram a Congregação Cristã do Brás e o irmão Franciscon não voltou mais do Brasil. A sua última vinda foi em 1948 e a abertura do Brás foi em 1957 e o irmão Luís Franciscon não veio na inauguração da Igreja do Brás. Porque ele era contra esse monopólio ali de uma sede regional, mundial, para todas as igrejas ali ser ligadas. O irmão Franciscon era a favor de cada região tomar a sua decisão, mas todas terem uma comunhão espiritual fazendo convenções anuais, ajuntamentos anuais para trocar ideias como vai o andamento da obra, mas não da maneira que vemos hoje a parte da organização da congregação. Essa é a verdade. Não estou falando mal da maneira em que o Brás, o conselho dos anciãs mais velhos do Brás toma conta da obra no Brasil e no mundo. Eu não estou criticando a maneira dos irmãos conduzirem a obra. Eu estou falando da ideologia do irmão Luís Franciscon e de uma história que muitos irmãos que têm 30, 20, 10 anos de congregação cristã não sabem. Aqui na Argentina nós temos uma obra que é Nossa Irmã, Nossa Irmã Gêmea, que começou com uma Assembleia Cristã aqui no Brasil e Assembleia Cristã na Argentina. Devido às mudanças aqui no Brasil, a Argentina, os irmãos da Argentina não quiseram acompanhar mudança de nome, troca da placa da igreja, filiar a uma sede nacional, mundial, mas eles mantêm a mesma fé e doutrina que o irmão Luís Franciscon deixou lá. Aqui houve algumas mudanças, mas lá continua da mesma maneira. E essa história não é contada para a Irmandade. Muitos irmãos não sabem dessa história. Inclusive, eu sei de fonte segura que até uns anos atrás, os anciãs de São Paulo iam na Argentina, visitavam a Assembleia Cristã da Argentina. Os irmãos foram daqui do Brasil na década de 50, de 60, e lá, a Vila Devoto, em Buenos Aires, que era a Assembleia Cristã, decidiu se unir ao Brás, aqui em São Paulo, a Congregação Cristã do Brás, e passou a ser Congregação Cristã na Argentina. Mas lá na Argentina, a Assembleia Cristã e a Congregação Cristã na Argentina, as duas desfrutam de uma belíssima comunhão, sendo que o ministério, um congrega na igreja do outro. Eu fico analisando, irmãos e irmãs, dizendo que a Congregação Cristã no Brasil é a graça de Deus, que esse é o único caminho, que não existe outra igreja igual, e que só a congregação tem a doutrina verdadeira. Mas isso não é verdade. Nós temos aqui a Assembleia Cristã na Argentina, que tem a mesma fé e doutrina, deixada pelo irmão Luiz Francisco, que foi lá e iniciou a obra lá. É uma fé, é um povo que não está ligado no CNPJ do Brás, mas tem a mesma fé e doutrina apostólica. Não a fé e doutrina da Congregação Cristã no Brasil, a fé e doutrina bíblica. A nossa fé e doutrina não é da Congregação Cristã no Brasil, a nossa fé e doutrina é das Escrituras. Mas nós congregamos na Congregação Cristã no Brasil. Há uns anos atrás, na Romênia, alguns irmãos daqui do Brasil encontraram uma igreja que ficou proibida durante o comunismo na Romênia de se reunir como igreja. E quando o comunismo caiu na Romênia, eles conseguiram se legalizar perante a lei e fazer os seus cultos livremente. Essa obra tem mais de 200 anos lá na Romênia. Os irmãos de lá nunca tiveram contato com o Luís Francisco ou com quem quer que seja. Eles são mais antigos que nós. E sua doutrina, sua fé é igual a que nós servimos a Deus aqui. Inclusive, acharam essa igreja e alguns irmãos de São Paulo foram lá. Eles vieram, alguns irmãos da Romênia, visitaram o Brasil. Inclusive, tinham alguns vídeos aqui no YouTube. só que eles falaram para os irmãos do Brás. Se vocês quiserem ter comunhão conosco, comunhão espiritual, nós estamos unidos. Mas não vamos nos filiar à sede mundial de vocês e nem trocar a nossa placa. O nome da igreja, salvo erro, é Igreja Evangelica Cristã lá na Romênia. E os irmãos voltaram e os irmãos lá da Romênia não se uniram no Brás. Por quê? Se eles se unissem, eles teriam que trocar a placa da igreja, reformular, remodelar a igreja, como aconteceu ali na Itália, agora há pouco tempo. Onde acharam os irmãos que estavam na mesma fé e doutrina que nós, uma obra iniciada pelo Mono Diácono Lombardi, estavam lá isolados há muitos anos e acabaram se filiando à Congregação Cristã da Itália e se ligando ao Brás aqui no Brasil. E da semente da Assembleia Cristã dos Estados Unidos, que foi iniciada pelo irmão Luiz Francisco e outros irmãos, existem raízes, ramos, espalhados pelo mundo inteiro, mais ou menos umas três a quatro igrejas na Itália que têm a nossa mesma fé e doutrina e não é ligada na Congregação Cristã aqui do Brás. E houve ramificações das Assembleias Cristãs e muitos irmãos não sabem e os irmãos mais antigos que sabem não passam para a igreja. Existem mais de dez igrejas que se originaram das reuniões da Assembleia Cristã iniciadas nos Estados Unidos pela pessoa do nosso irmão Luiz Francisco. Aí vem a famosa pergunta a Congregação Cristã no Brasil é dissidente da Assembleia Cristã? Pode ser considerada sim. E qual o problema que tem nisso? O que que desmerece a Congregação Cristã ou desqualifica mesmo por ela ter sido uma dissidência da Assembleia Cristã? De ela ter feito mudanças e ter trocado o nome e ficado separada da Assembleia Cristã da Argentina? O irmão Francisco como era presbiteriano qual que é o problema? O irmão Francisco saiu da Igreja Presbiteriana Italiana e iniciou as Assembleias Cristãs. Às vezes eu quero evitar de fazer vídeos falando da Congregação Cristã no Brasil porque muitos me taxam de puxar saco de igreja puxar saco de ancião adorador de templo mas tem vezes que é preciso é uma necessidade eu vir aqui falar alguma coisa então se era necessário eu fazer esse vídeo e falar essas verdades está aqui o vídeo isso aqui não é ofensa para ninguém isso não desmerece a Congregação Cristã no Brasil em hipótese alguma agora a pessoa faz um canal para só expor defeitos da igreja e se alia com pessoas que só vêem defeitos na igreja isso é complicado e acabam trazendo para mim uma carga que muitas vezes eu penso até mesmo em parar mas eu recebo e-mails recebo mensagens recebo comentários no meu canal que me dão força de continuar o meu trabalho aqui no Youtube o que me importa é as 170 mil pessoas que acreditam naquilo que eu faço aqui e no bem que eu trago a elas e no bem que elas me fazem também é isso que eu tenho para falar no dia de hoje o canal essa semana retorna ao normal continuarei postando vídeos um dia sim um dia não para que vocês não se enfadem dos meus vídeos se você gostou desse vídeo eu peço para você que deixe o teu like que é muito importante para o nosso canal inscreva-se não se esqueça também de ativar o sininho das notificações da opção receber todas as notificações para que você fique por dentro de tudo que eu postar aqui nesse canal compartilhe esse vídeo com amigos familiares em redes sociais e termino te saudando com a santa paz de Deus o nosso eterno criador e mandando um óscuro santo da caridade dentro do teu coração Deus que abençoe até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus o nosso Senhor quer aumentar o limite do seu cartão de crédito e não consegue tentou fazer um financiamento e foi negado o score do seu CPF não aumenta de jeito nenhum aprenda a se reeducar financeiramente e até mesmo criar um negócio online para ganhar dinheiro com a internet e até comprar produtos e vender e ter grandes resultados os links estão na descrição desse vídeo acesse o canal do Clayton Leite e fique com essa super dica paz de Deus a todos eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal o irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo e também eu quero saber de você você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88 se você quer saber como eu pago R$ 8 em cada item desse e consigo vender a R$ 199 acessa lá estou te esperando R$ 8 em cada item